Oi gente, seja bem-vindo no canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma nova receita pra vocês, que vocês não vai precisar gastar bastante dinheiro pra fazer essa receita. É fácil e rápido, galera. Entendeu? Só cravo, mel, vai precisar de água. É só isso, galera. Então, galerinha, hoje nós vamos fazer receita de cravo com mel. Vamos, esse é o cravo. Tá vendo? Cravo. São sete, viu, galerinha? Sete cravos apenas. Nós vamos utilizar a água, vamos ferver. Aí, você põe a água pra ferver, viu, galerinha? Bora lá. Enquanto isso, galera, o cravo... Vou falar dez benefícios do cravo, tá? Ele combate a infecção, previne o câncer, diminui a dor, afasta mosquitos e outros insetos, estimula o desejo sexual, combate o mau hálito, facilita a digestão, melhora a cicatrização, relaxa os músculos e combate o cansaço e diminui a pressão arterial. Esses são os dez benefícios do cravo da índia. Então, vamos colocar sete cravos no copo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete cravos, viu, galerinha? Vamos acrescentar água, tá? Água bem fervida, viu, galera? Olha aí a água, bem quentinha, fervida. Bora acrescentar água no copo. Vamos até tampar, galerinha, até dar uma corzinha, o cravo liberar a cor, tá? Vamos adicionar duas colheres de mel, mas o mel você põe a gosto, viu? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Se inscreva no canal. Duas colheres de mel. Então, não deixe de deixar seu like, compartilhar, comentar, que isso é bom pra me ajudar, viu, galerinha? Não deixe de compartilhar com amigos, colegas, vizinhos, parentes. Então, galerinha, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhuma receita. Você vai deixar essa receitinha descansar por mais ou menos uma hora. Depois você pode tomar à vontade.